A questão 71 é sobre números complexos, foi anulada e eu coloquei aqui uma correção. Vamos olhar aqui, se os números 2, 5, 1 mais i e 3 menos 5i são raízes de uma equação polinomial de grau 6, equação do sexto grau, a soma das outras duas raízes dessa equação é... Então, vamos anotar isso aqui, as raízes são 2, 5, 1 mais i e 3 menos 5i. Então, tem quatro raízes aqui, se ela é uma equação de grau 6, ela tem seis raízes, né? Teorema fundamental da álgebra. E tem mais uma coisa que você tem que saber, é que quando um polinômio, uma equação, tem uma raiz do tipo a mais bi, ele vai ter também uma raiz a menos bi, que é o complexo conjugado. Quer dizer, as raízes complexas aparecem aos pares. Então, se existe uma raiz 1 mais i, obrigatoriamente vai existir uma raiz 1 menos i. E se tem uma raiz 3 menos 5i, obrigatoriamente vai existir uma raiz 3 mais 5i, que é o complexo conjugado. Só tem um problema, que está faltando aqui. Essa historinha que eu acabei de explicar, só vale para quando você tem um polinômio com coeficientes reais. Ou seja, se os coeficientes do seu polinômio não são reais, você tem números complexos como coeficientes. É raro, mas você pode ter, né? Você não pode ter raízes complexas, então pode ter coeficientes complexos. Então, quando os coeficientes são reais, as raízes complexas aparecem aos pares. Mas quando os coeficientes não são reais, você não pode afirmar isso. E isso é exatamente o que aconteceu aqui. Ela foi anulada porque o enunciado não falou que os coeficientes desse polinômio aí são reais. Aí eu fiz a correção, né? Correção do enunciado. Considere que o polinômio tem coeficientes reais. Aí sim, você pode usar isso aqui que eu falei. As raízes complexas aparecem aos pares. Tem uma raiz e tem o conjugado dessa raiz. Tá, então considerando que os coeficientes são reais, aí eu posso usar isso. Então, as outras duas raízes que estão faltando são 1 menos i, que é o conjugado dessa, e 3 mais 5i. Quer dizer, você pega a parte imaginária e troca o sinal. Assim você acha o conjugado. Então, ele quer saber, a soma das outras duas raízes, a soma das outras duas raízes é isso mais isso. Quanto vai dar essa soma? 4, somando a parte real. E a parte imaginária vai ficar menos i mais 5i, vai ficar mais 4i. Então, 4 mais 4i. É isso que ele queria que você fizesse. Só que o professor da banca aqui esqueceu desse detalhezinho, né? E alguém aí de um cursinho não perdoou. Mandou isso aqui e anulou a questão. Então, a resposta correta é a letra A de alfa. E aí Obrigado.